Fala galera, eu sou o Rony Lima e você está na PsyMag, a revista eletrônica do PsyTrends. Estamos aqui no Clube A hoje e com ele o cara que já teve a experiência de tocar na Laroc. Destroyer, e aí cara? E aí, como você tá? Tudo bem, e você? Tudo certo. E já logo de cara, qual é a diferença pra você de tocar num clube como um Clube A e tocar também num clube como a Laroc? Como você sente os diferentes tipos de público interagindo contigo no teu set? Bom, bela pergunta que você fez, hein? Porque assim, sempre, não sei se a galera sabe, mas sempre quando eu vou tocar, eu sei minha primeira música, minha segunda música e depois eu vou tocando que a galera curte, tá ligado? Na Laroc eu vi que a galera tava tipo, querendo um Rady ali e tal, hoje não, era um bagulho mais Psy, então tive que fazer um bagulho mais Psy e tal, mas é sempre assim, eu olho a pista, faço o que a pista quer e tal, é isso. É o feeling do DJ, cara. É, é o que eu gosto de fazer. É, ó, tomo meu trickzinho lá e tal, e fico fazendo isso. E me diz, hoje você trouxe pra gente uma parte do seu show tocada, um live mesmo, com guitarra, com baixo, como que foi pra você preparar isso e trazer isso pra gente? Eu sempre gosto de trazer uma coisa diferente, né? Então, tipo, eu falo pro meu amigo, ah, vamos tocar uma guitarra ali, tem um show ali, vamos tocar uma guitarrinha, a gente vem em casa, ensaia e tal, e aí todo show a gente tenta fazer um bagulho diferente, e sempre no começo do show pra, tipo, ah, tem um negócio diferente, aí começa a trazer e guiar a galera. E essa referência de você tocar guitarra, ela vem de onde? Como que você começou, como que você se inseriu nesse mundo? Cara, eu comecei da música clássica, então toquei na orquestra filharmônica de São Paulo, tocava foto transversal e tal, aí preguei com meus pais e quis tocar rock, então comecei tocar rock, aí aprendi violão, guitarra, baixo e tal, aí de novo, música eletrônica. Aí quando eu treinei na música eletrônica, já trouxe toda essa bagagem e tal, sempre inserindo essas paradas e tal. E outra coisa, eu vejo que você traz bastante coisa do hard pra dentro do Psytrance e eu vejo que esse cenário hoje, o hard, ele tá numa crescente muito legal e que a gente tem visto bastante festa, bastante artista produzindo pra essa cena, como é que é pra você tá podendo fazer esse cross assim e trazer um pouco mais do hard pra uma parada mais do Psytrance, por mais que você tenha que às vezes mudar um pouco, sentir melhor a sua pista, como que é pra você fazer esse tipo de transição? Porque eu sou artista de hardstyle, o Destroyer, depois que eu mudei da DM, foi pro hardstyle. Eu entrei no hardstyle pesado e tal, eu vi que a missão era trazer o hardstyle pro Brasil, como que eu consigo fazer isso? Tem a rave, um monte de gente, eu pensei, caramba, o BP Meli tá perto. Eu comecei a fazer um som que é parecido, um set parecido e tal, e essa é minha missão, trazer a galera da rave pro hard, a galera do hard começou a gostar da rave e fazer esse mix, entendeu? E você vê, tipo, o meu set, é Psy, é hard, hoje eu toquei mais suave, mas tem os bagulho de hard e tal, que a galera gosta. E eu senti também um pouco do seu som, cara, um pouco da referência do hardtecno, que também anda muito junto ali, que traz uma identidade sonora que é parecida com o Psytrance, como foi pra você isso, o que que você pensa quando você vai trazer esse tipo de referência? Eu vi que quando começou a bombar o hardtecno, eu falei, caramba, olha, isso aí é hardstyle, não é hardstyle, é hardstyle. Aí eu vi também, Psytrance tá vindo junto com o tecno, aí começou a misturar as coisas, entendeu? Nossa, dá pra misturar tudo, dá pra fazer isso. Eu toquei hardtecno, toquei Psy. E já aproveitando esse gancho, o que que a gente pode esperar da carreira do Destroyer pra esses próximos meses, próximo ano, o que que você vai trazer de novidade pra gente, já pensando nessas referências, nessa mistura? Eu vou trazer muita música nova que a galera não espera, mas é a música bem comercial, vai ser bem comercial, que a galera vai gostar. música comercial do Destroyer, e outra coisa, vou trazer o hardstyle pra cena de Psytrance. Não é que eu vou tocar hardstyle nas raves, não, calma. Mas eu quero fazer um som, que vai ser o som do Destroyer, que é o som hard pras raves. É isso aí. E cara, pra gente finalizar bem aqui, deixa uma mensagem pra galera. O que que você pode deixar aí de mensagem pra produtores novos, pra galera que tá entrando também na cena de Psytrance, como é o caso de muitas pessoas que estão aqui no Clube Al, não só hoje, mas durante a história toda do clube, deixa uma mensagem pra essa galera. Eu quero que a galera confie no som e confie na festa. Eu sei que tem, hoje em dia tem muito preconceito, é hard, ah, o hard na rave e tal, é muito pesado. Mas vem pra festa, compra o ingresso, que vai ser da hora. Todos os DJs, os produtores de festa, eles fazem o máximo do público. E a galera tem que confiar nisso, vocês não vão se arrepender. É isso aí, cara, valeu. Esse foi o Destroyer, estamos aqui no Clube A. E eu sou o Rony Lima, você está na PsyMag, a revista eletrônica do Psytrance. Valeu! Valeu, pai.